Música Neste último bloco do programa eu converso com o professor Francisco Mendonça sobre o lixo produzido, as alternativas para a preservação ambiental e ainda sobre a conscientização da sociedade. Professor, quais ações têm sido implementadas em função da preservação ambiental pensando em alternativas no acúmulo de lixo produzido hoje na sociedade? As alternativas têm sido variadas. Em primeiro lugar, vários lugares têm trabalhado com a necessária conscientização da população para com os resíduos sólidos urbanos, com o lixo em geral, no que seja a responsabilidade de cada um, ainda que ainda não muito coercitivo e nem ainda taxando muito, mas tem trabalhado com isso. Isso leva a população de maneira geral a um início de tomada de consciência. O lixo é gerado por mim, pelo vizinho, juntos formamos um bairro, uma cidade, um país. Imaginemos todos lançando lixo, todos gerando resíduos sólidos para onde é que vão, a natureza, de certa maneira, não dá conta de digerir tudo isso que é lançado. Então, já existe um processo de conscientização em início. Falta ainda muito avançar para as iniciativas pragmáticas de chegar a soluções adequadas, como, por exemplo, todos nós somos levados em uma determinada cidade a separar o lixo em casa. Olha, separe o orgânico do reciclável, o vidro, o metal, a bateria. Em casa as pessoas até fazem, de certa maneira, e as políticas ou as ações para fazer isso não são muito difíceis de se conscientizar e de envolver a população. Existem aí várias alternativas de brincadeiras, de teatros, de envolver a população e tudo. O que tem sido mais difícil até hoje é o passo seguinte, que é a ação do poder público, que coleta esse lixo, esse resíduo das residências de várias maneiras e das indústrias e dá o que nós chamamos de destinação final. Em grande parte do nosso país, infelizmente, dos países não desenvolvidos, ainda em condições muito piores que as nossas, muitos deles, não há um tratamento. O destinamento, geralmente, é um empilhamento das montanhas e montanhas de lixo de toda a ordem, juntos, nos lugares, em geral, fora das cidades ou nas suas proximidades. E isso gera problemas gravíssimos. Em primeiro lugar, problemas de contaminação do lençol freático, dos rios, dos solos, altera a fauna local, a microfauna. E a população que tem contato direto, ela geralmente desenvolve muitas doenças no contato com esse lixo. Então, ele acaba sendo os pontos dos lixões, vamos dizer assim, pontos de poluição difusa, difundem vários problemas para o seu entorno, porque concentram esse exagero. Agora, as alternativas são variadas. Cabe ao poder público tanto promover estas campanhas de conscientização para separar para a coleta, e depois da coleta, dar o que nós chamamos de destinamento final, tratamento. Não depositar somente. A maior parte do mundo, até hoje, faz isso. Empilha lixo nas proximidades das cidades. Isso é um crime. De que forma isso poderia ser trabalhado pelo professor em sala de aula? Processos do lixo, de reciclagem? Em primeiro lugar, o papel de um professor numa escola, mais do que o papel de formar cientificamente, é participar do processo da formação da cidadania. Uma pessoa, uma criança, um adolescente, um adulto que não tem consciência da sua importância enquanto ator na sua sociedade, tipo, eu vivo no bairro tal, na rua tal, na cidade tal, se eu não tiver a consciência de que esta rua, este bairro, esta cidade, são resultantes das minhas ações com todos os outros moradores nesta cidade, eu, então, me desresponsabilizo. Eu não me preocupo com aquilo que, de fato, eu produzo e faço todos os meus dias. Então, essa conscientização para a participação, do que nós chamamos de cidadania, é o primeiro e fundamental papel da escola. É o indivíduo, da criancinha até o adulto, saber se parte. O problema do lixo da cidade onde a pessoa mora não é um problema da cidade, é um problema das pessoas que moram nessa cidade. O lixo, como os outros problemas ambientais e sociais, podem ser melhorados ou não, dependendo da capacidade e da inserção das pessoas nos processos de produção da cidade. Para isso, a educação é fundamental, a escola tem um papel fundamental. Ela é o ambiente da discussão primeira, da formação desta relação, que sai do contexto da família. A família tem um papel muito umbilical de si mesma, de se cuidar, mas isso está no fórum de cada família, com seus valores. A escola é uma construção pública. Muitas vezes é isso educando, até que leva para a família, né? Muitas vezes, e até porque a escola tem que estar na vanguarda dos processos, ela acaba sendo aquela instância, aquela dimensão alimentadora, de vanguarda, que inclusive promove uma educação indireta de pais, de tios, de pessoas que já nem vão mais muito à escola, ou que por qualquer motivo não vão mais, mas a escola permite isso. Então, ela acaba sendo um alimentador, um retroalimentador desses processos. Enfim, para que se desenvolva ações de melhoria dos problemas ambientais, em particular do lixo, como estamos falando, a escola tem um papel fundamental como processo maior de formação de sociedade. Ela tem esse dever. Uma boa escola cumpre com isso. Às vezes até com campanhas, né? Para se guardar esse lixo e... Separar, reutilizar. A escola pode desenvolver inúmeras alternativas nas feiras, nas atividades das disciplinas, integrando disciplinas. Fazer reutilização de grande parte do material na própria escola. Tenho exemplos de vários conhecidos, de algumas escolas que fazem isso. Você não precisa o lixo que você gera na sua casa devolvê-lo todo à ação do poder público, da destino. Pode, são tantas garrafas, pet, copinhos... Como um exemplo desse para a gente, professor? Escolas aqui mesmo em Curitiba, que a gente pôde acompanhar, que desenvolvem com crianças uma campanha simples de separar em casa e aquele material que viraria lixo, como por exemplo, derivados de plástico, papelão, garrafas pet, alguns vidros. São vários materiais, mesmo papel, que a criança, ao invés de jogar, ela separa em casa. Não, olha mãe, eu não vou jogar tal coisa, não vou jogar tal isso, tal aquilo. Limpo tudo, guardo numa embalagem e depois, com uma semana, 15 dias, volta à escola. E isso vira material de trabalhar na educação. Você pode fazer tanta coisa com esses materiais que, em princípio, se joga fora, não é? Isso se faz. Uma outra escola que pegava material orgânico, claro, todo dia, para não acumular em casa, não gerar mau cheiro, mas todo dia, as crianças podiam levar material orgânico para a escola. Chegava lá, empilhava num lugar com um professor da área de ciência e geografia e iam produzindo uma matéria orgânica degradada, que depois virava, misturando com solos, virava um tipo de compostagem que podia fazer. Então, você pode reaproveitar. As escolas podem desenvolver esse papel com várias atividades. Professor, qual é a interdisciplinaridade possível com o tema meio ambiente na escola? O meio ambiente é, por si, um tema interdisciplinar. Ele é multidisciplinar ao agregar várias disciplinas. Ele é inter quando ele permite o diálogo de saberes entre as várias disciplinas. E essas atividades, elas, na verdade, quando envolvem o meio ambiente em ações práticas, elas muito dificilmente cabem no escopo de uma só disciplina. Quero dizer, um professor que trabalha na quinta ou sexta série, ele vai ter muita dificuldade, por exemplo, professor de ciência sozinho, se ele criar uma atividade de educação ambiental na escola, interdisciplinar. Porque ele vai precisar da discussão, do diálogo, da contribuição, da troca com outros professores, com outras disciplinas. Nesse sentido, as experiências em trabalhar com o meio ambiente que a gente tem vindo mais bem-sucedidas têm sido aquelas que têm trabalhado na perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar, em que certos temas trazem o envolvimento de várias disciplinas. Nós estamos agora falando várias vezes sobre o problema do lixo, por exemplo. O tratamento do lixo, separar, dar o destinamento final e tudo, não é de uma disciplina somente. Se eu penso que, por exemplo, dentro da engenharia existem as formas de tratar o lixo no seu destinamento final, produzir o lixo depende de um estudo da área de ciências sociais, depende da sociologia, depende da geografia, depende da história. Ver quais são os lugares que produzem os lixos, quais são os tipos de lixo, quem o produz, como o produz. Então, antes de chegar a ser lixo, tem uma cadeia que faz ele ser produzido. Vou lá da indústria até chegar à mesa, da mesa ao lixo que vai gerar o caminhão que vem pegar. Ora, isso demanda o olhar diversificado de cada disciplina que no processo entende uma parte. Eu posso, numa escola de ensino médio, ensino fundamental, fazer campanhas de lixo, ou de recolher lixo reciclado, dar destinamento e estudar o lixo. Dificilmente um professor sozinho fará a contento. Isso demandará que ele interaja com outros professores da mesma escola. Daí porque os programas ligados à defesa do meio ambiente serem muito difíceis de serem desenvolvidos por somente um profissional. Aí, nós demandamos certamente na escola o olhar diferenciado das várias disciplinas, mas também o olhar que vai além da escola. Daí a gente tem a questão da cultura, as culturas que se envolvem nos processos. Aí você vai para processos maiores. E hoje, para os problemas ambientais, nós precisamos de ações macro, de ações mais abertas. Ações que dependem muito da escola como promotora, mas que não se encerram somente na escola. E com certeza o olhar desse educando também vai crescendo diferenciado. É alguma coisa fantástica o processo educativo, através da escola como a promotora principal. Porque à medida que as crianças, os adolescentes, os adultos, vão revelando um outro mundo que a priori não conhecem, que convivem com esse mundo e convivem nesse mundo, mas não o conhecem, em cada vez que ele faz alguma coisa, que ele vê os retornos, mais os olhares brilham, mais as pessoas se dão a essa questão básica da vida, que é preservar o meio ambiente. E ele pode se tornar um agente que vai modificar esse processo. Todos os agentes de trabalho são agentes de potencial. Esse potencial está adormecido ainda hoje para a maioria das pessoas. Porque por uma necessidade secundária de consumo imediato gerada por um meio qualquer de comunicação, as pessoas secundarizam o que é de fundamental. Mas todos têm um potencial muito forte. O envolvimento basta, ou precisa muito de uma condição de sensibilização, de envolvimento e de trabalhar com coisas muito bonitas, com coisas prazeirosas. Eu tenho comigo a tônica de que, quando em geral vai se falar de meio ambiente, as pessoas são em geral muito pessimistas. Está tudo degradado, é como se não tivesse mais condição de fazer uma volta, melhorar. Não, eu ao contrário. Eu acho que a gente tem uma condição excelente de existência. Somos seres dotados de muita coisa boa, os seres humanos, os outros seres também. E na nossa condição de ser humano, nós temos condição e muita inteligência para reverter muitos quadros, que, em princípio, parecem não mais recuperáveis. Nós conseguimos fazer isso. A história está cheia de exemplos que mostraram isso. Basta mais conscientização, basta mais responsabilidade do poder público e das pessoas, no sentido de recuperar, de trabalhar essa recuperação. Nesse sentido, eu sou muito otimista. Eu acho que nós temos que trabalhar com prazer. A gente não precisa sofrer para resgatar condições de vida. A gente pode procurar o prazer aí. Então, como que pode se desenvolver essa educação ambiental, professor? Ela tem que ser motivadora, né? Ela tem que ser com muito astral, ela tem que ser alegre, ela tem que ser envolvente. Eu penso que a gente tem que, na escola, trazer as crianças, os adolescentes, os adultos, com coisas que dão prazer. É com a música, é com o teatro, é com a cor, é com a emotividade, é com a... A arte está muito envolvida nas nossas condições emocionais, né? A arte, a amizade, a alegria. Se nós não envolvermos as campanhas ambientais desta maneira, se nós não caracterizarmos elas com esses elementos, eu tendo a crer que muito dificilmente nós iremos burocratas, nós vamos querer impor coisas sobre pessoas. A educação ambiental tem que trabalhar muito com a construtividade, com a base que as pessoas têm do que elas conhecem, e potencializar esse conhecer em outras dimensões. Não é porque uma escola X de um bairro vai fazer um trabalho que tem que pegar agora só professores, alunos e os intelectuais, ou as pessoas inteligentes, entre aspas, do bairro. Todo mundo tem um pouco de conhecimento, de vida, de experiência, e que pode dar de si. E dando de si, divide com o outro, constrói. Mas num ambiente de alegria, num ambiente de beleza, recuperar o que está degradado, o que está esteticamente feio, o que está poluído, com campanhas muito duras, eu tenho dificuldade em acreditar que a gente consiga sucesso. Porque aí, em geral, a gente não consegue envolver as pessoas. É preciso antes envolver, envolver com vontade, com alegria, pensar que a vida está sendo construída por mim no futuro. Olha que coisa legal, não é? Se cada um participa, olhando no futuro, recuperando a degradação ambiental, mas imaginando, puxa, eu sou responsável por essa construção do futuro, que vai ser melhor, eu vou dar o meu quinhão. Então, isso já é motivador, né, de você criar o futuro, produzir ele, não é? Professor, muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Nós da Educação. Eu que agradeço a sua satisfação, sucesso para todos vocês no programa Nós da Educação. Muito obrigada. O Nós da Educação termina aqui, em sua relação com a natureza, que o ser humano sobrevive, vive e sonha. E é nessa natureza que está contida a nossa essência, nossa centelha de vida, parte de nós mesmos. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto